Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você será conhecer a origem da General de Apokolips, a poderosa Vovó Bondade. A Vovó Bondade surgiu na revista Senhor Milagre nº 2, mas a sua história de origem só seria contada na revista Countdown to Final Crisis nº 21. A Vovó Bondade é uma das mais poderosas subordinadas do tirânico do planeta Apokolips, o poderoso Darkseid. Em sua primeira aparição, a nossa personagem foi introduzida como uma super vilã que controla um exército paramilitar que percorreu todos os confins da galáxia em busca de Scott Free, o super-herói Senhor Milagre, o mestre do escapismo. A nossa vilã de hoje enviou seus soldados para capturá-lo, que rapidamente conseguiram nocauteá-lo e levaram o herói e seu parceiro Oberon diretamente ao encontro da Vovó Bondade. Mas, quando ela colocou as mãos nos dois, ela logo percebeu que aquele não era o Senhor Milagre, mas sim um fantoche. Subitamente, o verdadeiro Senhor Milagre aparece, planando em seu disco os voadores, e resgata Oberon, e tenta escapar do local. A Vovó Bondade ativa o chamado Ex-Pit, um buraco que desarma os discos do nosso herói momentaneamente, fazendo com que ele caísse em um buraco recheado de armadilhas. O mestre do escapismo é forçado a usar as suas habilidades ao limite, de modo a escapar daquela armadilha mortal, e após muita luta e muita insistência, finalmente consegue se libertar, derrotando todos os capangas da vilã e salvando o dia. Apenas anos mais tarde, entenderemos qual seria o real motivo para a completa devoção à Darkseid da Vovó Bondade, quando a sua origem foi revelada na revista Countdown nº 21. Na história, descobrimos que a Vovó Bondade pertencia à classe social mais baixa de Apokolips, os chamados Lois, que um dia foi sequestrado ao lado de outras crianças pelo exército de Darkseid para se transformarem em seus soldados de elite. Iniciando seu treinamento, a Vovó Bondade recebeu um cachorro, que ela chamou de Misericórdia, que se transformaria em seu grande aliado de combate. O problema é que tudo isso era um plano do Darkseid que ordenava como desafio final para o seu treinamento que você matasse o seu cachorro. Com isso, o tirânico queria que seus soldados quebrassem qualquer lealdade com qualquer pessoa que não fosse a figura de Darkseid, para que fossem apenas leais aos dizeres de Apokolips. A Vovó Bondade se recusa a matar o seu cachorro, e ao invés disso, assassina o soldado de Darkseid que deu a ordem de execução. Por conta de seu ato de rebeldia, ela foi julgada por Darkseid, que questionou por que as suas ações foram feitas, e assim, a Vovó Bondade responde que Misericórdia era um bem muito valioso ao exército de Darkseid, pois ele sempre seria leal ao seu dono, jamais indo contra os desejos da nossa personagem. Darkseid decide então testar essa teoria da Vovó e ordena ao cachorro Misericórdia que matasse a sua dona, e ele a ataca, sem resistar em nenhum momento, agindo puramente por seus instintos. Para sobreviver, a Vovó Bondade é forçada a matar o Misericórdia, e com essa ação, ela se transforma com honras na Academia Militar de Apokolips, comprovando que naquele planeta não existia lugar para a Misericórdia. Após esse evento, a Vovó Bondade atraiu atenção no Darkseid, que diz A partir desse dia, a Vovó Bondade começaria a comandar o treinamento dos soldados de elite da Academia de Darkseid. O problema é que a Vovó Bondade era extremamente sádica, e definitivamente não sabia lidar com crianças, e por isso, passou a sequestrar crianças ainda jovens, por serem mais suscetíveis a seguirem ordens. Além disso, ela passou a utilizar técnicas nefastas para conseguir a sua obediência, como tortura e lavagem cerebral, transformando crianças em verdadeiras máquinas de guerra, construindo guerreiros fanáticos dispostos a matar ou morrer pela glória de Darkseid. Um de seus alunos era ninguém menos que Scott Free, o Senhor Milagre, filho do Pai Celestial do planeta Nova Gênesis, mundo em que vivia em guerra contra Apokolips, mas que há anos atrás viviam em paz após os dois líderes de cada mundo realizarem uma aliança, na qual o filho de Darkseid, Orion, foi criado em Nova Gênesis, e o filho do Pai Celestial, o Senhor Milagre, foi criado em Apokolips. Como Darkseid não tinha nenhuma experiência com crianças, ele designou a tarefa para a única pessoa em Apokolips que tinha essa experiência, a vovó-bondade. Sendo uma das maiores ameaças do universo DC, a vovó-bondade possui superforça e superresistência, e além disso, é uma excelente estrategista e ainda uma especialista em combate, além de ser quase imortal, devido ao fato de o tempo passar diferente para os corpos daqueles que compõem a raça dos novos deuses. Aparecendo em diferentes mídias ao longo dos anos, a vovó-bondade está presente no desenho Liga dos X-Men, na série da Arlequina, e no filme Zack Snyder Justice League. Mas e você, jovem herói? Você é um fã da general de Apokolips, a poderosa vovó-bondade? Se você gostou desse vídeo, clica por favor no like e se inscreva no Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Até a próxima e um escataplash! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho